Estou aqui na obra do UBS Jardim da Conquista 2 Essa obra é avaliada em vários milhões Mais uma obra do nosso nobre prefeito Esse vídeo é para que o Guilherme Boulos devolva o meu blog Porque eu não faço nada, só que Isso aqui não é pichação, isso aqui é pá com o tempo Tá aí ô Boulos, devolva o meu blog Devolva, o que eu vou estar fazendo agora Mostrando todas as obras Para que você entenda que nós não estamos contra você Estamos a favor de obras e melhorias Só isso Obrigado prefeito Visão, planejamento, resultados E aí E aí E aí E aí